ai ai meu cansado subi essa trilhazinha, trilhazinha fácil só que eu tô sem condicionamento físico pra subir com a mochila mochila até que não tá pesada, mas deu trabalho tô num local chamado pedra do estudante creio que seja esse dobro porque vem muitos pessoal treinar rapel ali perto daquela mochila ali os pessoal amarra as cordas descer lá embaixo até os 30 e poucos metros estamos aqui suzando panorâmica do que nós vemos, é show da hora da cidade ali, deve ser suzando deve ser o centro de suzando pra lá não sei no chutômetro pra lá deve ser suzando e pra lá deve ser o gi das cruzes tô no chutômetro gente, não sei não só sei que eu tô na pedra do estudante apanhei umas três vezes pra poder chegar aqui mas cheguei que eu sou teimoso sou teimoso, velho eu acerto essa porra lugar da hora é lugar pra quem gosta de de natureza se você gosta de um lugar que que tenha que tenha acesso de de o que você bebeu o que você come esquece aqui não tem nada aqui é você que traga as suas coisas eu não trouxe porra nenhuma e tô morrendo de sede aqui mas mesmo assim pra mim é gratificante se liga ó a pedra mano dá vontade de descer essa preula sem a corda só pra falar que é louco deixa eu de bola tem uns pessoal que vem aqui fazer o luau acho que tem uns pessoal que teve acampar aqui que eu vi que tem o mato ali tá meio abriram a mata ali pra poder colocar a barraca eu gostei eu particularmente gostei esse tipo de contato é comigo mesmo